Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, um vlog retrospectiva sobre o meu último vídeo que foi Última Mudança para Salvar o Canal do U Colecionador Exatamente no dia 27 de setembro de 2020 eu postei um vídeo aqui no canal anunciando a última mudança para salvar o canal e muita gente ficou naquela dúvida porque eu já tinha postado vídeos anteriores de mudanças para salvar o canal mas essa é a mudança definitiva pois bem, um ano se passou, muita coisa aconteceu criamos novos quadros, criamos... fomos ao encontro do Mais Raros, começamos a gravar coisas diversificadas até a ameaça de morte rolou, pai, você não tá nem ligado então, bora lá, vamos fluir um pouquinho desse bate-papo há um ano atrás, eu peguei, eu fiz aqui esse papelzinho vou até mostrar para vocês aqui, o meu foco era alcançar 100 mil inscritos e conseguimos 11 mil bom, foi 11% do que eu esperava, né? o céu é o limite atualmente estamos aí chegando nos 22 mil inscritos do canal do colecionador ou até mais, não sei de quando que você tá vendo esse vídeo já deixa seu like aí, pai, porque isso ajuda demais e eu vou falar para vocês sobre as mudanças, né? há um ano atrás, eu decidi focar inteiramente no canal do colecionador em crescimento, né? e quem ganha com isso, né? eu ganho e vocês também ganham, né? porque um canal de YouTube, ele não é só apenas um canal no YouTube ele é como se... lembra quando você era criança e você ligava a televisão e você assistia um negócio que você gostava? então, o canal do YouTube é assim os canais do YouTube são assim você liga o seu aparelho hoje em dia são celulares, videogames, notebooks, computadores e aí você busca a minha pessoa você busca a minha imagem para ver o que eu tenho para oferecer e eu aqui desse lado, eu me proponho a querer entregar um conteúdo de qualidade seja informação, seja curiosidade, seja brincadeira, seja zoeira e um dos primeiros quadros que a gente fez foi... um dos quadros que a gente aposentou foi a história dos meus jogos que era um dos quadros que eu gostava bastante mas eu vi que não dava muito retorno e eu não digo nem retorno financeiro, eu digo visualização mesmo, né? um outro quadro foi o diário de um cobrador, o herói da catraca, né? que é um quadro que eu mostro do dia a dia do... do dia a dia de trabalho, né? no busão mas aí eu acabei cortando também esse quadro porque muita gente gostava, muita gente pedia, mas também não dava visualização então ajuda a nós aí, pai! deixa esse like aí para ajudar, né? e um outro quadro também que eu trouxe após um ano que foi o vídeo... jogando videogame normalmente como pessoas comuns 31, mexer até o card aqui, né? então... é... 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 e olha que o 31 eu gastei 10 meses para trazer ele de volta então... eu meio que eu fiquei assim eu falei, não, alguns quadros a gente vai mudar e alguns novos quadros a gente vai lançar os vídeos da série Hackers do colecionador eu parei de postar é... por que o colecionador? porque é... eu estava focando muito em um determinado público e aí meio que eu diversifiquei o canal do colecionador eu comecei a postar mais vídeos de Playstation 2, vídeos de Nintendo Wii U né? entre outros acessórios, né? quem me acompanha sabe que a gente já fez review de vários consoles, né? o meu penúltimo console foi o... o Atari Flashback 10 da Tectoy, que eu postei e eu falei a respeito dele e aí... é... eu fui diversificando e é claro, quando você trabalha só com um determinado público fica muito difícil de você crescer quando você expande para outras áreas, né? você... você acaba atraindo novos públicos, né? e todo mundo é bem-vindo porque todo mundo quer conhecer muita gente não me conhece muita gente conhece mas não interage aqui no canal então deixa o seu like aí porque assim eu vou saber que você está avaliando esse conteúdo como um conteúdo bom se você deixar um dislike você está me ajudando porque eu vou estar vendo que eu preciso melhorar e o YouTube entende que aquele vídeo está tendo enganjamento então é muito importante você dar o seu like ou o seu dislike, tá? e se você não é inscrito já se inscreve para dar essa força para a gente e aí entra no quesito novos quadros do canal do colecionador bom, um dos quadros que a gente mais foi buscar e trouxe bastante inscritos para o canal foi as feiras do rolo, né? as aventuras do colecionador nas feiras do rolo há um ano atrás eu prometi visitar todas as feiras do rolo de São Paulo e meio que essa missão aí não vou dizer que é impossível mas é cara, pai não é barata não essa missão aí se torna muito longe, né? e como eu disse para vocês aí no vídeo para salvar o canal tudo gera um gasto, né? e foi nessa época que eu peguei e eu criei o Seja Membro do canal do Colecionador que já completa um ano aí de vida a galera ajudando a gente da medida do possível, né? e a gente também criou a chave Pix do canal para quem quiser ajudar e aí eu te pergunto, colecionador ah, colecionador, eu não posso te ajudar com dinheiro deixa o like, só o like já me ajuda, né? compartilha os vídeos nos grupinhos de WhatsApp dá tela dupla agora, ó gostei desse vídeo tô pensando, ó, assiste esse maluco aí ele é doido então isso ajuda demais, tá? e conforme esse um ano foi passando, né? surgiu uma oportunidade aí da gente desenvolver um projeto lá na Rádio Tectoy que é o programa Alô Tectoy com o Colecionador vai ao ar todas as sextas-feiras e aos domingos tem reprise dos programas, né? a gente entrevista vários youtubers famosos do mundo dos videogames toca várias músicas de videogame a gente toca, fala sobre notícia do mundo dos videogames dá dica de jogos a galera pede as músicas, interage é um projeto bem legal não é uma extensão do canal do colecionador lá é um projeto totalmente diferente recomendo você baixar o aplicativo da rádio e acompanhar esse maluco aqui eu, né? toda sexta-feira toda sexta-feira, 9 horas da noite, né? e aos domingos reprise então, muitas coisas foram mudando conforme esse um ano foi passando sobre a parte técnica, né? que... a parte técnica? a parte física? enfim, né? a gente... eu fiz um propósito de mudança pro canal e a galera chegou junto a galera virou membro a galera deu pix a galera me ajudou como podia e... a gente comprou um computador um PC grandão eu já mostrei vídeo dele aqui no canal um PC grandão zero bala, né? pra gente começar as edições eu tinha aquele notebook velho meu aquele notebook só me dava trabalho e... eu perdi há muito tempo era um notebook da primeira geração mas ele era top eu editei vídeos do canal 10 anos nele, cara! mas vídeos que eu gastava um dia inteiro hoje eu gasto duas horas no máximo né? por quê? porque eu tenho um... já tô numa velocidade de edição muito boa, né? e aí... é... os vídeos eles foram evoluindo a gente edita o vídeo mais rápido saem mais vídeos no canal saem mais vídeos editados no canal se você pegar o canal do colecionador de um ano pra cá de um ano pra cá olha a quantidade de vídeo que já saiu e olha a qualidade dos vídeos tem edição tem roteiro tem efeitos tem animação tem zoeira tem card né? vou até deixar um card aqui, pai você é maluco olha só e outra tem até um Imagineer ProPad passando aqui, pai é, cara! eu tô falando com você o negócio melhorou, pai e foi pra melhor, né? mas tudo isso graças à ajuda de vocês né? aos pouquinhos a gente chega lá né? eu tô sentado numa cadeirinha aqui né? num banquinho todo arregaçado aqui né? e aí eu... o meu antigo notebook que eu trabalhava com ele eu tinha um banquinho um pufzinho que ele ficou todo arregaçado e aí eu precisei comprar uma cadeira gamer né? então eu comecei a trabalhar mais horas é nisso né? elaborando projetos né? pra sair os vídeos no canal uma das coisas que eu também gosto de dar uma satisfação que muita gente não sabe são as feiras do rolo as feiras do rolo a gente zoa muito a gente zoa bastante a gente aloca os vendedores lá mas os vendedores é tudo amigo nosso a gente chega lá a gente fica trocando ideia com os caras a gente fala de preço alto de preço caro a gente fala de tudo a gente é amigo e tem gente que assiste a gente aí do outro lado pensa que nós é inimigo pensa que a gente tá tirando o vendedor pensa que a gente tá humilhando o cara lá e não é assim né? é tipo um por trás das câmeras nós somos amigos e os vendedores eles também entram na bagunça né? eles começam a falar a gente chega lá e os caras é a sorte assim que só de raiva tal então é criou-se durante esse um ano criou essas novas amizades porque a gente foi em feiras do rolo e quando eu chegava lá confesso pra vocês que é é eu não sabia filmar a feira do rolo meu primeiro vídeo que eu filmei foi em 2007 só que eu não investi nisso se eu tivesse investido em feira do rolo em 2007 hoje eu teria explodido meu canal de visualização mas é uma das coisas que eu queria focar é que eu conheci várias pessoas na feira do rolo e quando eu cheguei lá eu cheguei com medo né? eu não sabia se eu poderia filmar se ia dar certo se eu tinha que trocar ideia com o cara primeiro e aí quando eu cheguei lá foi totalmente um universo diferente eu já era conhecido eu já era famoso o pessoal já conhecia eu esse cara é o Diego não sei o que mano então tipo eu já me senti em casa em várias feiras do rolo que eu vou é eu sou muito bem recebido né? e a galera já chega zoando vai gravar aí se eu não gravar o cara pede pra mim gravar grava aí mano não sei o que sorte assim que só de raiva mas é shopping o que que tá acontecendo? então é esse esse momento essa fase do canal é uma fase muito boa né? sobre renda né? a gente nunca fala valores né? os youtubers eles nunca falam quanto que eles ganham no canal né? até porque não é coerente porque as vezes as pessoas ficam falando ah o cara tá rico tá fazendo coisas não a renda do canal ela é muito baixa né? pra se sustentar né? e isso é muito baixo mesmo a gente tá aí na casa aí de quase 200 mil visualizações por mês cara e a gente não tá conseguindo nem ganhar nem 100 dólares e tipo isso é foda porque você fala 100 dólares a gente não tá alcançando 100 dólares e quanto que vale 100 dólares? 100 dólares é 500 reais aí você fala pô mas você já tira 500 reais pô 500 reais aí pô imagina você você passar ali é 5 horas no computador todos os dias no mínimo é como eu falo pra vocês ó parece que não mas a gente tá aqui ó estamos gravando um vídeo com isso aqui querendo ou não é um gasto tudo é um gasto aqui no meu quarto aqui tem 5 lâmpadas acesas e a gente vai desenvolvendo o gasto tá aí outra coisa que eu queria falar eram os prejuízos nem tudo é glória quem me acompanha no Instagram segue eu no Instagram que eu tô sempre postando as novidades lá eu posto fotos novidades do que tá chegando então às vezes você descobre o primeiro por lá quem é membro do canal já fica sabendo com antecedência inclusive tem até videogame novo que 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 eu consegui pra coleção e eu postei pros membros né então dá uma olhada lá que vai sair o review desse videogame eu não vou falar qual que é porque ajuda nós aí pai então lá no Instagram até postei que esses dias eu fui pra Feira do Rolo da da Vila Nova Cachoeirinha e a moto quebrou pai cê é maluco já ficou 800 reais já o prejuízo o cara já arrumou a moto arrumou a moto quebrou de novo levei lá de novo foi mais uma moeda já ficou já ficou 800 conto pra arrumar a moto e a moto ainda tá ruim não tá dando partida lá não tá funcionando direito a partida e ninguém descobre o problema da moto e o bagulho tá tá foda lá vai a moeda então de um ano pra cá eu acredito que melhorou muita coisa no canal do colecionador é cansaço alguns vídeos a galera fala Diego cê tá cansado realmente eu tô cansado no vídeo porque o youtube ele te obriga a trabalhar pelo algaritmo dele ou seja eu tenho hora pra postar eu não posso postar vídeo meio dia meu horário é 7 horas da noite agora se o youtube mandar eu postar 6 horas tá lá o algaritmo horário de pico 6 horas aí você tem que acelerar o seu dia pra você postar 6 horas muitas das vezes desgoverna até os inscritos que tá aí acompanhando mas a gente trabalha pelo algaritmo a gente tem que postar na hora que o algaritmo quer e se a gente não postar ele quebra o seu fluxo tinha meses aí que eu tava que eu tava ganhando mais de 50 inscritos por dia todos os dias esse mês de outubro só teve um dia que eu ganhei 61 inscritos e dos outros dias pra baixo foi 30 25 26 9 então as vezes você faz mó vídeo elaborado ganha 9 inscritos e as vezes tipo 9 inscritos assim no dia no geral tipo o canal tem mais de mil vídeos aí tipo o youtube ele não facilita pra você é tipo a minha luta maior é é contra o algaritmo do youtube e você é claro deixar esse like aí já falei repetição né o tema de repetição a gente repete várias vezes as coisas deixa o like se inscreve no canal seja membro ajuda nós com o pix por que a gente tem que falar isso porque a galera esquece a galera não lembra de deixar o like aqui isso é importante pra mim pai porque a gente tá gerando conteúdo né então se você gosta do meu trabalho se você quer me ajudar de alguma forma seja no pix seja virando membro do canal seja compartilhando ou então deixando o like tudo isso gera engajamento tudo isso faz faz com que outras pessoas possam me conhecer conhecer mais o trabalho eu tenho muitos índices dessa coleção que eu ainda pretendo trazer review deles contar um pouco da história eu tenho bola de de rock no gelo do mega drive tem uma história linda né essa bola de rock no gelo mano é uma bola não tá aqui já sumiu a bola eu tenho duas então focando nesse um ano que a gente trabalhou firme e forte no canal do colecionador confesso pra vocês que eu tô muito cansado toma muitas horas do meu dia e não tá sendo fácil né mas hashtag acredita nem a voz tá saindo mas eu queria saber de vocês mudou o canal do colecionador mudou pra melhor quais são os pontos que tem que melhorar né deixa o seu comentário eu leio os comentários dou um coraçãozinho se eu li o comentário dou um coraçãozinho se eu não li eu não dou like nem coração né então meio que foi assim que eu já faço pra saber se eu já li o comentário ou não né então participa né acessa a rádio Tectoy que a gente tá lá nesse projeto bem legal toda sexta-feira todos os domingo às nove horas da noite dá essa força pra gente acredita mais um pouco aí seja membro do canal ajuda com o Pix participa das lives que a gente tá sempre conversando se inscreva e deixa o like né pai é meio chato mas tô muito feliz passou-se um ano muita coisa mudou ah tem o FUN7 do Nintendo a gente pegou vários joguinhos no precinho o que mais ah a coleção só cresceu né não dá pra me resumir tudo nesse vídeo mas eu tô muito feliz e eu tô muito confiante que o meu futuro daqui pra frente ainda vai desenvolver muita coisa muito projeto legal então eu conto com a ajuda de todos vocês aí mais uma vez e dizer pra vocês que esse um ano foi o INDS esse um ano foi satisfatório e graças a Deus eu sou uma pessoa abençoada por Deus e aquilo que eu falo feliz é aquele que acompanha o meu sucesso e se diverte junto comigo Mega Drive o passado é agora para que eu possa continuar buscando esse brilho que ilumina as estrelas considere se tornar o meu amigo aqui no canal pois só assim juntos buscaremos a felicidade e encontraremos os itens mais raros desse universo maravilhoso dos videogames muito obrigado e que Deus dê saúde a todos e que Deus e que Deus e que Deus e que Deus Obrigado.